Olá estudantes do segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre ginástica de condicionamento e treino funcional e o que a gente sabe, como treino melhor nossa qualidade de vida nas tarefas do dia a dia, vamos saber? Então a definição, ela baseia-se em movimentos naturais do ser humano, então movimentos naturais como pular, abaixar, correr, puxar, girar, empurrar, subir escada, tudo isso são movimentos naturais. É dinâmico, o que é dinâmico? Dinâmico é, muda logo, motivador e trabalha simultaneamente diversas partes do corpo, diferente da musculação, que trabalha especificamente, pontos isolados. Então tá ali ó, um exemplo de ginástica funcional ali, treinamento funcional. Ele corre, ele joga a bola para cima, ele faz ali uma flexão de braço, um pouquinho da história. Então, originou-se com o cunho de reabilitação, então ele foi feito para reabilitação, as pessoas ficavam doentes e daí o pessoal fazava um treinamento funcional, que trabalhava o corpo inteiro, né? Também aos idosos e pessoas com deficiência, por ser mais fácil e poder ser praticado em qualquer local. A teoria 1 é que mais de 50 anos nos Estados Unidos e na Europa funcional trem. Na teoria 2, no final dos anos 90, no Brasil, com o nome de COE 360, criado pelo professor Luciano. Quais são os objetivos do treinamento funcional? Primeiro, fortalecer o corpo, então tem que fortalecer o corpo, ficar mais forte, ficar mais firme. Melhorar a coordenação motora. Perder peso. Desenvolver maior consciência corporal. Recuperar as lesões. Alguns atletas usam mesmo para recuperar de lesões do treinamento funcional. Melhorar a performance em algum esporte. Então, é que é melhorar a performance em algum esporte que você está fazendo, então faz treinamento funcional, que é legal. E quais são os benefícios? O que ele pode melhorar com o tempo? Melhorar o condicionamento físico, com certeza, como um todo. Então, não melhora só a parte inferior, a parte superior ou a parte cardio. Ele trabalha inteiramente. Desenvolve habilidades específicas voltadas para o esporte ou para a vida diária. Então, como ele ajuda na qualidade de vida, subir escada, correr, empurrar, você lembra que a gente aprendeu lá no comecinho? Promovendo melhor qualidade de vida. Então, aqui tem um exemplo de um treinamento em casa. Então, isso aqui é um exemplo, né? Então, tem que tomar todos os cuidados, o treinamento em casa, né? Então, por exemplo, uma cadeira tem que ser uma cadeira específica, não pode ser uma cadeira solta, né? Então, tem que ter alguns cuidados quando vai fazer em casa, sem a orientação de um professor, né? Então, aqui, ó, aqui tem um treinamento, então tem flexão, tem treinamento de tríceps, tem um treinamento de saltos, aqui de saltos na cadeira, subir na cadeira, tem alguns tipos de abdominais. Aqui, ó, ele tá usando um material alternativo, uma garrafa PET que ele tá usando aqui pra fazer o trabalho de tríceps e de bíceps ali, de voos, né? De deltóide. Então, aqui um outro tipo de treinamento funcional. Ele usa uma barra, né? Um cabo de vassoura. Tá usando aqui uma cadeira novamente e aqui vem a novidade que é trazendo uma toalha, né? Então, ele pode fazer vários tipos de treinamento. Você pode fazer em casa com o material que você tem em casa. Aqui trabalhando a flexibilidade, aqui trabalhando força, aqui trabalhando um pouco de resistência. Então, o treinamento funcional, ele baseia, assim, uma prescrição segura. Então, o professor vai lá e prescreve seguramente uma atividade pra você. E coerente de exercícios que permitam a estimulação do corpo humano. Então, tem que ser coerente. Trabalhar o corpo inteiro. Melhorando todas as qualidades do sistema musculoesquelético e seu interpretação. Então, tem que melhorar tudo. Trabalha o corpo inteiro, né? Trabalha como um corpo... Trabalha total do corpo. Então, como é que é feito o programa de... Como é que é feito o programa de exercícios do treinamento funcional? Ele é individualizado, ele tem que ser integrado, ele tem que ser progressivo, periodizado, tem que ter o feedback incorporado após a inação do treino, ambiente específico de contexto e repetições frequentes. Então, como é que é esse programa? Ele tem que ser individual pra você, ele tem que ter algumas repetições, dependendo do tempo que você tem. Então, três vezes na semana, duas vezes na semana. E tem que ter o feedback. Ah, hoje eu consegui correr dois quilômetros super bem. Então, tranquilo. Ele é recomendado para todas as idades. Criança, adolescente, o idoso, o jovem. E aqui nós temos umas dicas de aplicativos que você pode usar ali na sua casa ali, mas não substitui o professor. Então, nesse vídeo nós falamos sobre treinamento corporal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.